Bom dia, crianças. Mais um dia de aprendizado. Bom dia, meus amores. Boa tarde. Boa noite para quem está fazendo agora a noite. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. A nossa aula de hoje, ela vai ser de ciências, só que um livrinho de reforço de vocês. Das páginas 171 até a página 174. Certo? Na página 171, fala sobre a nossa alimentação, a origem. Nós aprendemos em ciências que a origem dos alimentos pode ser animal, vegetal ou mineral. Animal, carne, ovos, leite. Leite, tira. Porque o leite vem de onde? Da vaquinha, né? A vaquinha que fornece o leite. Então, é de um animal. Vegetal das plantas, né? Frutas, verduras. E o mineral, água e o sal. Certo? Aí tem aqui, na página 173, o tema é higiene e saúde. Nessa aula, nós aprendemos sobre a higiene do nosso corpo, tomar banho, tomar banho, tomar unha, escovar dentes. Nós aprendemos também sobre a nossa higiene mental. Livros, dormir, a quantidade de horas adequadas, de 8 a 10 a 12 horas de sono, né? No caso de vocês, crianças. E também, nós aprendemos também sobre a tecnologia do dia a dia. Que vocês não vão fazer essa atividade, né? Mas sobre a tecnologia, certo? Nessa aula de hoje, vai ser só sobre a nossa alimentação. E a origem dos alimentos. E sobre higiene e saúde. Ok? Então, vamos lá. Diz assim, na página 171, a metade. Oba! É hora do almoço. Mude seu prato com os alimentos saudáveis e variados. Aí aqui tem alface, feijão, batata frita, arroz, tomate, milho, peixe, carne, pão, agrubo. E você vai escrever aqui quais os alimentos que você mais gosta, certo? Tá bom? Aí tem assim no item B. Dos alimentos que você escolheu no item A. Quais são os de origem animal? Você vai escrever. Por exemplo, você escolheu a carne de origem animal. Quais os alimentos de origem vegetal? Você colocou feijão, você colocou alface. É de origem vegetal. E quais os alimentos de origem mineral aqui? Água. Item C. Você considera a sua alimentação saudável? O que você costuma comer é saudável? Por que você acha saudável? Ou por que não é saudável? Na segunda questão, diz assim. Pesquise e escreva alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal e alimentos de origem mineral. Certo? Então você vai pesquisar. Tia, por que a senhora não coloca a resposta? Porque são respostas pessoais. Ok? Na terceira questão, diz assim. Sempre antes de comer frutas e verduras, Mariana lava bem os alimentos. Ela lava bem os alimentos. Você concorda com a atitude da menina? Ela está certa de estar lavando os alimentos? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o alimento tem que estar limpinho. Para quando nós formos comer, não estarmos comendo bactérias e sujeiras. O que poderá acontecer se Mariana não lavar as frutas antes de comê-la? Se ela pegar a frutinha e sugerir? O que acontece? Ela pode ficar o quê? Doente. Aí tem assim, na quarta questão. Existem alimentos que devem ser evitados e não podem ser consumidos com exagero. Pinte o que não devemos, não devemos comer excesso. Excesso comer muito e nem com frequência, todo dia. Certo? Vamos lá. Peguei um arco de pão. Pinta doces. Pinta doces. Tia, não pode comer doce? Pode. Não, todo dia e nem muito. Legumes, não pinta. Salgados, não pinta. Ai, tia, eu posso comer muito salgado, mas é salgado aqui, é comida com sal. Não é aqueles pastéis, essas coisas, não. Isso aí é frituras. Cereais, não pinta. O que são cereais? Arroz, feijão, sucos, não pinta, frutas, não pinta e verduras, não pinta. Você vai pintar frituras, que é justamente pastel, coxinha, essas coisas. E um refrigerante. O refrigerante é rico em açúcar. Certo? Qual a importância de se ter uma alimentação variada? Por que você acha que é importante você comer bem um pouco de cada coisa? Porque cada coisa tem suas vitaminas diferentes. O nosso corpo precisa de vários tipos de vitaminas. Então, você vai escrever na quinta questão. Certo? Já na página 173, tem um textinho limpinho já. Para ter saúde, vou, do meu corpinho vou cuidar, e os dentes escovar, tomar banho diariamente, e leitura para cuidar da mente. Exercícios físicos vou fazer, uma boa alimentação também vou ter. Com saúde não se brinca, doente não quero ficar. Para curtir a vida e com meus amigos brincar. Dos cuidados citados no texto, escreva um cuidado mental, um cuidado com a saúde. Na página 173, aqui. Você vai escrever leitura. Primeira questão, letra A. Você vai escrever leitura, que é um cuidado mental. Você está cuidando da sua mente. Quais cuidados que você tem com o seu corpo? Aí você vai escrever. Toma mão, escova dente, você vai escrever. Quais exercícios físicos você gosta de praticar? Na bicicleta, correr, quais são os exercícios que você pratica? A brincadeira também é um exercício físico. Quais as suas brincadeiras favoritas? Você vai escrever aqui. Na segunda questão, diz assim, encontre no caso a palavra, o nome de produtos que ajudam na igreja do corpo. Eu vou escrever aqui, quais são os produtos que você tem que procurar, os nomes. Você vai procurar a palavra sabão. Fui aí. Sabão. Você vai procurar escova. Na segunda questão. Você vai procurar perfume. Bom, eu queria ser cheiroso. Você vai procurar shampoo. Vai procurar pente. Pente. Você vai procurar fio dental. Aí tem assim, fio, aí tem uma freirinha. Aí tem dental. Fio dental. E você vai procurar creme dental. Que é a pasta que a gente chama. Creme dental. Ok? Vocês vão procurar essas palavrinhas na segunda questão. Na terceira, diz assim. Imagine que você foi ao parque público e viu muito lixo no chão. Paredes e escadas. Águas maltratadas e brinquedos destruídos. Veja a imagem. Está vendo aí? Parece um parque que eu vejo por aqui pelo bairro. As pessoas não cuidam. Acontece isso aí. Agora, organize as frases e veja as dicas de como praticar a higiene social. Aí tem assim. Lixeira, as, utilizar corretamente. Como é que vai ficar a frase? Utilizar as lixeiras corretamente. Então, na terceira, letra A. Utilizar as lixeiras corretamente. No item B. Coletivo, uso de proteger, uso de conservar os espaços. Aí você vai colocar proteger e conservar os espaços coletivos. Coletivo, uso de proteger e conservar os espaços coletivos. Isso aqui é o espaço de todos. Uma praça. Coletivo, uso de proteger e conservar os espaços coletivos. No item C, diz assim. Ajudar a procurar as pessoas. Caso, procurar, ajudar as pessoas. Procurar, ajudar as pessoas. Aí vocês vão concluir o resto da atividade. Não esquecer que a saúde do corpo e a saúde da mente, ela é a nossa saúde. Quando você está cuidando do seu corpo e da sua mente, você está cuidando de você. Então, come banho, come beijo, corte e unha, lave os cabelos, leia um bom livro, durma. Certo? E é muito importante. Ainda mais na fase de vocês, que na hora de dormir, que estimula o hormônio do crescimento. Certo? Que não é só deitar e dormir para crescer, não. Depois que dorme, após 4 a 5 horas, que o hormônio do crescimento é estimulado. Vocês precisam dormir para vocês crescerem fortes e saudáveis. Tá bom? Boa tarde, ó. Termino a tarefa de vocês. Beijão. Até a próxima aula.